Uma reunião de emergência foi marcada pela Prefeitura e o Wagner Castelano, que está aqui comigo, administrador regional de Realengo, vem com uma novidade importante para a Rua Ferrande Sampaio. Primeiro, obrigado, Wagner, para atender a gente. E qual é a novidade que o morador conta? Amadruga, assim que aconteceu, assim que a administração foi informada do fato, foi enviado um ofício, um e-mail, né, o coordenador Miranda, pedindo soluções para ele. Eu encaminhei um e-mail para ele, logo em seguida ele encaminhou a resposta para mim, falando que semana que vem alguma coisa, já teria início alguns trabalhos aqui de plaqueamento e logo após seria colocado o semáforo. Logo isso, o vereador Marcelino também entrou em contato com o presidente da Sete Rio, que é o Diniz, e falando para tomar as devidas providências. E foi falado que semana que vem, na próxima semana, estaria começando a colocar esse sistema de plaqueamento. Isso foi dito pelo coordenador Miranda, junto com o Diniz, que é o presidente. Então a esperança é que ainda no mês de março... Ainda no mês de março, nós tenhamos o início de colocação desse sistema de placa e logo em seguida o semáforo. Essa demanda chegou urgente para vocês, Wagner, mas é um problema que aconteceu já antes. Como isso chegou a acontecer a vocês? Veio aí um problema que... Pois veio um óbito, aconteceu um óbito. E logo em seguida, dois dias depois, um acidente que, graças a Deus, é a Dona Ivonete, que é uma moradora também idosa aqui da Suacap, está bem, está em um hospital particular. Como isso chegou para vocês? E a partir daí, como se desenrolou para chegar à solução? Como aconteceu isso? Isso chegou para a gente, isso aconteceu na quinta-feira, foi a quinta-feira logo após o Carnaval. Nós tomamos ciência do fato. Logo na segunda-feira, que foi o primeiro dia útil, logo depois daquilo que nós soubemos ali, nós começamos já a tomar providências necessárias. Fomos primeiramente ao coordenador, que é o Antônio Miranda, que é o coordenador da Sete Rio, dessa localidade. Foi passado um e-mail para ele, esse e-mail relatando todo o fato, que houve também em 2017, um outro atopelamento. No dia 7 do 3, houve um acidente com uma vítima fatal. E no dia 10 do 3, outro acidente. Isso nós relatamos aí, três acidentes e um curto espaço de tempo. Aquilo que eu falei desde o início, eu acho que isso aqui não pode haver política nesse momento. Eu acho que nós saímos de uma reunião agora, onde estava presente o pessoal do Ítalo Silva, do Jorge Felipe e do Marcelino. Foi falado plenamente, nós estamos falando de vítima, não queremos fazer política. Não queremos fazer política. Eu acho que nós temos que buscar a solução para o bairro. Eu acho que a união faz a força, eu acho que isso aqui foi até uma prova. Estavam os três ali, houve harmonia na reunião, não houve desentendimento por parte de ninguém. Eu acho que nós estamos juntando forças aqui para buscar essa solução. Eu acho que o motivo é esse. Então, o saldo final dessa reunião aqui no Galpão Comunitário, com presença do superintendente de Bangu, o administrador regional de Realengo e a supervisão regional de Sulacap Magalhães Bastos, a solução é que até o final deste mês de março, na rua Fernandes Sampaio, recebe emplacamento e um sinal no quadrante entre a rua Olimpo de Castro e a rua Barba Leodoro. Ou seja, não tem um posicionamento oficial ainda, porque depende ainda que o engenheiro da Sete Rio venha e defina o local exato que vai ser instalado o sinal. Mas é uma decisão já final, já tomada e até o final deste mês de março já vai ser instalado. Madruga, aquilo que a gente fala para você, nós como administrador regional, a gente recebe, nós recebemos a solicitação encaminhando por algo responsável. Foi dito que seria dessa forma, que até o final, semana que vem, já teria início o emplacamento e até o final do mês de março o semáforo estaria instalado. É uma solução já, graças a Deus, para um grave problema na rua Fernandes Sampaio, que depois da instalação da Transolímpica teve um aumento de fluxo por volta de 25% a 30% de veículo por conta de uma via pedagiada e aí todo mundo vem correndo aqui para a cidade do Catão e fatalmente passa pela rua Fernandes Sampaio. Como a gente fala novamente, você como uma excelente pessoa, um excelente jornalista que você é, eu acho que essa hora é a hora de todo mundo se unir. A união faz a força. Temos que buscar o entendimento de todo mundo, nós como prefeitura, os moradores presentes, você como a parte jornalística da causa também, juntar todo mundo para buscar essa solução. Eu acho que quem ganha são os moradores, quem ganha é o bairro local. E hoje uma solução foi dada realmente, desde como o Wagner disse, quem ganha é o morador local. Você é jovem cedo!